As cenas, instantes após a abordagem, flagraram os presos dominados na calçada da rua Pinheiro Machado. Um dos cinco comparsas foi atingido pelos giros e morreu bem ao lado do carro roubado. Na tentativa de fuga pela Zona Sul, os criminosos fizeram diversas manobras perigosas. Até depois de provocar um acidente, eles não pararam de acelerar. Este taxista quase teve prejuízos. Já vieram na perseguição desde Botafogo. Aí chegou aqui, eles ficaram encurralados, deram um cavalo de pau aí para pegar a contramão. Aí foi contra os policiais, tocando tiro com os policiais, os policiais atirou. Aí um morto dentro do carro, dois baleados, um fugiu e o outro foi preso. A perseguição que começou em Botafogo só terminou em Laranjeiras depois de cinco quilômetros. Policiais militares que faziam a segurança do Palácio Guanabara reforçaram o cerco. Mesmo rendidos, os bandidos continuaram atirando. Motoristas voltaram de marcha ré para escapar de balas perdidas. O grupo pretendia usar o veículo para praticar novos crimes, como assaltos à mão armada. Das armas utilizadas para ameaçar as vítimas, uma surpresa. Duas eram de brinquedo, o que não reduziu o pânico durante a ação. Os cinco bandidos também foram interceptados bem próximo ao local onde o jovem Miguel Ayub, de 19 anos, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto. Os criminosos atiraram pelas costas depois que ele acelerou a motocicleta esportiva que pilotava. O caso aconteceu em abril e os autores sequer foram identificados. Com a noite marcada por perseguição, tiroteio e morte, restou a sensação de insegurança. Isso aqui é assalto direto aqui. Ninguém tem sossego aqui nessa rua, não. Essa pequena marchada aqui, isso aqui é o inferno. Obrigado.